Eu tô aqui no Esquenta da AMC antes da Comic Con Experience e saindo daqui aí começa a Comic Con Experience e eu vou mostrar pra vocês tudo que tem na Comic Con em 360 graus. Desculpem a qualidade desse 360 graus, é quase uma TechPix, mas por 150 reais é o que dá pra fazer no ano que vem. Aí se tudo der certo eu compro uma câmera decente, vocês viram membros do Clube dos Rabugentos, aí eu compro uma uma, sei lá, uma GoPro Max que é 360 e aí a qualidade fica melhor, mas por enquanto vai ser essa qualidade mesmo, então a partir de agora curtam a Comic Con Experience em 360, oferecimento Nerd Rabugentos. Se inscreva no canal e se torne membro do Clube dos Rabugentos, vale a pena. Entrei, acabei de entrar na Comic Con, na Spoiler Night e como vocês vão ver daqui pra frente a Spoiler Night já está cheia de gente, abarrotada de gente aqui, que já nem sei se pode ser considerada ainda uma Spoiler Night. E é isso, eu espero que vocês escutam essa caminhada em 360 do Nerd Rabugento. De novo, eu peço desculpas quanto à qualidade, porque essa camerazinha que eu estou usando pro 360 é como se fosse uma tecpix, uma qualidade bem fraquinha, mas eu acho que por R$ 150 está ótimo. R$ 150 está valendo muito pelo preço que é. Você então se torna membro do Clube dos Rabugentos, que está aí no ano que vem, com a grana dos membros, eu compro uma, sei lá, uma GoPro Max, que aí ela já custa R$ 4.000, né? É um pouquinho mais complicado. Então é isso, aqui vocês vão ter, como eu disse, a 360, vocês vão poder ver tudo o que tem aqui na Comic Con Experience 2019, hoje Spoiler Night. E é isso, espero que vocês escutam e vocês saibam o que tem pra ver aqui. É isso aí, divirta-se, vamos passear e andar um pouquinho. E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tocar a bola dos Minions. Entendi. Já estamos aqui mesmo? Já estamos aqui mesmo. O que que rola aqui? Aqui o pessoal pode gravar vídeo ou podcast. Eles são participantes do grupo, né? A gente começou o telefone também. Sim senhora, se quiser gravar com alguém eu falo com vocês. A gente conseguiu o que? A gente ainda, né? Tem que tentar. Mas a gente pode tentar sempre tendo. Sempre tendo. Ou não a gente já tem, né? Exatamente. Posso fazer uma humilhação? Sempre posso. Pois é. Pois é. Peraí. Pronto. Vamos? Vamos. Não a gente ficar parado aqui o resto da vida? Não. Então é isso. Essa foi a Spoiler Night da Comic Con Experience 2019. Eu espero que você não tenha se irritado muito com a TechPix. Com a qualidade toda quadriculada do 360. Mas é o que teve pra hoje. Então eu espero que você tenha curtido. Se você curtiu. Segue o Nerd Rabugento aqui no Instagram. No Instagram. No Youtube. Vai no Instagram também. Arroba Nerd Rabugento. E é isso. Então seja membro. Se você for membro, no ano que vem eu compro uma câmera melhor pra fazer 360 aqui. porque é essa aqui ó. Deixa. Claro. Claro. Então é isso.